O Brasil ultrapassou nesta quarta-feira 2 milhões de recuperados da Covid-19. O número de óbitos caiu 7%. O número de mortes relacionadas ao coronavírus caiu 7% na última semana. A maior queda ocorreu na região norte, com diminuição de 39% dos casos. No nordeste, a redução foi de 11% e no sudeste, de 8%. Nas regiões sul e centro-oeste, houve aumento de 11% e 8%, respectivamente, no número de óbitos. Quase 100% dos municípios brasileiros já registraram casos de Covid-19, com mortes em 3.627 deles. O secretário de Vigilância em Saúde explica que o comportamento da doença precisa ser avaliado de região a região. Como o governo avalia a situação da epidemia do coronavírus no Brasil? Por região, por período, por sazionalidade e com toda a atenção necessária. O Brasil é o país com mais casos recuperados no mundo. O governo brasileiro vai comprar a primeira vacina que se mostrar eficiente. O país está pronto para imunizar a população e a vacina será de graça. O Ministério da Saúde terá interesse em adquirir a primeira vacina que ficar disponível para a população, desde que essa vacina tenha a eficácia comprovada. As orientações para evitar a transmissão do coronavírus continuam as mesmas. Usar máscara, lavar as mãos e evitar ficar muito perto das pessoas. É importante ir ao hospital assim que surgirem os primeiros sintomas. E o presidente Jair Bolsonaro vai assinar hoje medida provisória que libera quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina contra o coronavírus. A solenidade será às 5 horas da tarde no Palácio do Planalto.